Bom gente, como vocês puderam acompanhar aqui no nosso canal Periquito Esporte e Notícias, muita coisa que você já vem acompanhando por aí. E é claro, como você tem visto, nosso objetivo é mostrar a história da Desportiva de Pedra Corrida que hoje comemora 40 anos, que hoje comemora 40 anos de muito futebol, de muita história no futebol amador do leste de Minas Gerais. E é claro, encontramos não o senhor Milton, que foi o primeiro treinador da Desportiva, mas encontramos Marcos Bobô, filho do senhor Milton. Marcos, fala pra gente, como é que é ser filho do primeiro treinador da Desportiva de Pedra Corrida? Rapaz, foi uma coisa muito graficante pra mim, né? Meu pai foi treinador aqui, foi um cara que gostava de futebol, né? Ficou na história do senhor Milton aqui na Pedra Corrida Desportiva. Ele ganhou muito troféu aqui em Pedra Corrida, entendeu? Nós fomos campeão várias vezes aqui, com essa turma boa que vai entrar em campo agora, esse veterano aí, esse pessoal veterano que teve aqui. Aqui só teve jogador bom em Pedra Corrida. E hoje nós estou agradecendo aqui de poder falar pelo meu pai, né? Que foi um grande pessoa aqui em Pedra Corrida, uma pessoa que gostava do futebol mesmo, dedicava a vida dele ao Desportiva de Pedra Corrida. Uma pessoa que, pra mim, foi o melhor pai do mundo, né? Marcos, fala pra gente, se é filho de treinador, tem que ser jogador? Não, filho de treinador tem que ser jogador, né? Se não for jogador, não tem jeito, né? Tá certo. Um momento marcante, aquele que fez parte da sua história em relação à Desportiva. Você lembra de algum? A Desportiva, pai, quando nós fomos campeão no Periquito, né? Com o time do senhor Milton sendo treinador, nós fomos campeão lá em Vico sem perder pra ninguém, entendeu? Aí foi em Vico, Pedra Corrida. Certinho, Marcos. Se você pudesse dar um conselho pra essa nova geração da Desportiva que vai entrar em campo nos próximos meses pra disputar o Municipal de Periquito, o que você diria? Rapaz, o que eu diria pra eles é que eles têm que jogar com garra mesmo a camisa, igual nós fazíamos, porque nós jogávamos com garra a camisa mesmo. É porque gostava da Desportiva mesmo. A gente jogava porque gostava, com amor a camisa mesmo, entendeu? Então eu passo pra eles isso, a força mesmo pra essa meninada nova aí, que eles dedicam mesmo com força, seja campeão e marca aí pra nós a graça de ser campeão. Acabou de sair um gol ali, a gente entrevistando aqui. Marcos, fala pra gente. Já entrou em campo? Não, ainda não. Eu só fui lá tirar umas fotos porque nesse momento eu não tô podendo jogar bola mais, né? Tô com uns cobreminha aí. Mas eu vim só participar com a rapaziada mesmo pra... Entendeu? Tá certo. Pra marcar a presença mesmo. Isso é o que é o mais importante, Marcos. Muito obrigado pela participação aqui. Parabéns. Nossas homenagens rendidas ao seu pai, que faz parte da história da Desportiva de Pedra Corrida. A você também, que tá aqui aos 54 anos de idade, fazendo parte da festa de comemoração dos 40 anos da Desportiva de Pedra Corrida. Muito obrigado. Tamo junto, Bobô. Tá aí. Tá aí o cara trouxe até a torcida organizada, viu? Pois é. Marcos Bobô, filho do senhor Milton, primeiro treinador da Desportiva de Pedra Corrida, hoje falecido. Mas tá aqui, sendo lembrado, deixando o nome, deixando a marca pra história da Desportiva. Eu sou o Elerson Oliveira, já volto pra gente dar sequência aqui, trazendo um pouquinho, trazendo registros da história da Desportiva pra você. E aí E aí E aí Obrigado.